Eu fiz um palhacinho aqui, era pra ficar assustador, mas né, se você deu risada e não ficou assustado, você pode também deixar o seu like aqui embaixo. Tá, e aí você se inscreve no canal. Olá, Goiabas, eu sou o Diego e sou o Saúde na Rotina, e você deve ter visto essa onda de palhaços assustadores que tomou o mundo nesses últimos dias. Hoje, teoricamente, era dia de treino de sexta, mas quando eu vi essas notícias, eu falei, bom, tem que, né, vamos falar disso, porque eu fiquei um pouco feliz, eu vou te contar porquê. E aí deixa o treino de sexta, fica pra sexta que vem, né, porque senão bota dois vídeos hoje aí, não sei se vai assistir e tal, então foca nisso hoje aqui. Algumas pessoas decidiram se vestir de fantasmas pra assustar outras. Essa brincadeira começou nos Estados Unidos. Americano tem umas brincadeiras meio bobas, né, Zen? E essa brincadeira já se espalhou por vários outros lugares no planeta, lugares tradicionalmente conhecidos por gostarem de pagar pau pra americano, né, de baba-ovo pros Estados Unidos. Porém, apesar dessa brincadeira ser perigosa e não fazer bem a saúde das pessoas, eu consegui achar um ponto positivo nela. O McDonald's, essa famosa rede de fast food, está evitando que Ronald McDonald vá a eventos, né, eles estão vetando a presença do Ronald McDonald em alguns eventos já nas últimas semanas, ele já cancelou vários. E tá deixando de ir nos lugares, afinal ele é um palhaço. E por que eu estou feliz com esse sorriso na boca? O McDonald's criou o Ronald na década de 60 do século passado pra fazer propaganda na TV pra crianças. O Ronald, ele foi encaixado no programa do Bozo na TV americana pra ficar lá dizendo pras crianças pedirem pros papais levarem elas na lanchonete chamada McDonald's. Com o sucesso que ele fez na TV, ele até saiu da TV e virou mascote oficial, né, depois o Bozo acabou na TV americana, o Bozo acabou aqui no Brasil também e o Ronald continua aí firme e forte. O Ronald já teve várias caras, esse por exemplo é o Ronald quando surgiu. Esse Ronald dá vontade de pegar uma serra elétrica e meter no próprio pescoço, né, porque ô bichinho feio, né. No começo dos anos 2000, estimava-se que 96% das crianças americanas conseguiam reconhecer o Ronald. Quer dizer, ele era tipo tão popular, ou é até hoje, né, tão popular quanto o Papai Noel. Taleta, uma esteira, vai andar na rua menina. Obviamente essas crianças reconhecem o Ronald McDonald porque já consumiram muitas calorias que elas não precisavam por causa dele. Inclusive estimular crianças a consumir calorias que elas não precisam e ainda usar de técnicas de sedução que envolvem brinquedos, talvez não seja uma coisa que nós estejamos precisando no mundo hoje. Haja vista o vídeo de ontem que a gente falou sobre o relatório que a Organização Mundial da Saúde soltou estimulando os governos a aumentarem os impostos das bebidas açucaradas, como refrigerantes, pra tentar reduzir os níveis de obesidade e diabetes no mundo. Inclusive se você não ver esse vídeo, vai lá ver o vídeo de ontem, tá aqui em cima. Resumindo, eu espero que essa onda dos palhaços assassinos passe logo, porque isso é uma coisa bem problemática e muito séria. Mas se eles sumirem e certos palhaços resolverem sumir junto também, aí de repente fica aí uma sugestão, uma boa ideia, né, quem sabe. Manda esse vídeo pras pessoas aí que estão preocupadas com a história dos palhaços, pra pelo menos elas verem que tem alguma coisa boa acontecendo relativa ao palhaço. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like também. Beijo!